Poxa, se eu não consigo analisar os investimentos com base no passado, se isso não funciona, se não funciona, eu ler projeções, ler relatórios, ler opiniões para investir meu dinheiro, eu vou tentar ler gráfico, eu vou tentar ver se o gráfico me mostra alguma coisa, eu vou tentar ver se o gráfico me indica o que é que vai acontecer. Tem muita gente que diz que existem tendências, o que é uma tendência? Deixa eu te apresentar aqui, eu vou te apresentar o que é uma tendência. O que é uma tendência de alta? Quando um investimento tem uma alta, ele passa por uma queda, e aí na próxima alta ele supera essa alta anterior. Então ele supera o topo anterior, isso aqui é tendência de alta. Tendência de queda é o que? Tem uma queda, aí tem uma alta, e aí tem outra queda que ultrapassa a queda anterior, isso aqui é uma tendência de queda. Só que, poxa, eu vou te olhar pra isso. Foca comigo, tendências não existem. Tendências não existem. Por que que não existem? Porque tu não consegue... Uma tendência é uma forma de tentar deixar o mundo menos incerto, o mundo é incerto pra caramba e sempre vai ser. Ao invés de tu ficar te enganando pra te sentir mais seguro, achando que tendência existe, tendência é algo que vai te dar uma falsa sensação de segurança. Tu vai olhar, poxa, o que que tá acontecendo? Ah, então o que deve continuar acontecendo? Na verdade, tu tá investindo com base no passado, se tu tá analisando o gráfico. E olha só esse dado aqui, olha só. Esse dado aqui, ó, deu um estudo feito pela FGV, olha só, divulgado há bem pouco tempo, em setembro de 2020. O que que o estudo da FGV apontou, ó? Apenas 0,6% das pessoas que tentam operar day trade persistem na atividade. Quem que faz day trade é quem fica analisando o gráfico, tu não precisa olhar nenhum gráfico pra investir. Quem fica analisando o gráfico e tentando encontrar padrões, pra onde que vai? Pra onde que vai essa ação? Vai subir? Vai cair? Vai até onde? Olha só, apenas 0,6% dos que tentam operar day trade de ações, fazia análise gráfica, a maioria faz day trade. O que que é day trade? Comprar e vender ações ou outros investimentos no mesmo dia, tá? Aponta isso tudo da FGV e 0,1% do total obtém lucro. Gente, 0,1% do total obtém lucro. Então imagina o seguinte, imagina que existam mil pessoas desempenhando uma certa atividade, tá? Existem mil pessoas fazendo uma coisa. Dessas mil pessoas, só uma consegue ter lucro. Pega mil pessoas e só uma consegue ter lucro. Agora eu te pergunto, tu acredita que isso funciona? Tu acredita que fazer isso vai fazer tu realmente ganhar dinheiro na bolsa? E vai fazer, tu acredita que isso vai fazer tu conseguir estar sempre em alta? Adivinhar o momento de baixa e de alta dos investimentos? Não é isso que vai fazer tu estar sempre em alta. Não é isso que vai fazer tuakan. Não é isso que vai fazer tu HELP. Obrigado.